Regrado o céu, eu passo muito na folhinha, na manchinha da serra, por aqui, vamo lá! A turma é bom, para salvar tanta alegria, como o jogo da serrinha, com a filha das marras. Regrado o céu, eu passo muito na folhinha, na manchinha da manchinha da manchinha, por aqui, vamo lá! Mas esse, nesse lado, o povo nacional, tem que ser inteligente e o ritmo mal. Olha aí o futuro da terra, vamo lá! Onde é o dia de quando o carnaval, vem! Vem, vem, eu oro, eu dou uma presidência por aqui, vem alocado, calogueiro e caminheiro, temos que mudar tudo isso aqui. Eu venho, eu venho, eu dou um amor e dou um pecado, volto já, vai encontrar o meu amor, tô feliz, eu entendo do pecado. Não venha com seu irmão, faça um favor, eu venho, eu venho, eu dou um amor e dou um pecado, volto já, vai encontrar o meu amor. Tô feliz, eu venho, 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 eu Porque é que eu deixei do meu sedução Não vem que não tem provocação Tem um do Brasil quase por um sol Mas tu te amou, para soltar tanta alegria Como o Jogo da Serrinha, morar na perna dessa paz É que é do sol, eu faço o mundo da bolinha É a magia da seata, o meu vinho é muito mais Mas tu te amou, para soltar tanta alegria Como o Jogo da Serrinha, morar na perna dessa paz É da função, eu faço o mundo da bolinha É a magia da seata, o meu vinho é muito mais Mas tu te amou, para soltar tanta alegria Mas tu te amou, para soltar tanta alegria Como o Jogo da Serrinha, morar na perna dessa paz É que eu deixei do meu sedução O que é isso? 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 O que é isso?